muito bom dia limoeiro do norte bom dia ceará bom dia brasil estamos aqui mais uma vez a chapada da pudim meus amigos conhecer aqui a arena conhecemos aqui a areninha e o parque das crianças vou mostrar pra vocês aqui o parque olha as crianças brincando aqui estamos aqui na comunidade sucubira parque das crianças aqui as crianças brincando parque aqui da praça da comunidade hoje são dia 30 de maio de 2020 uma manhã de sábado abençoada o parque das crianças uma obra da prefeitura municipal de limoeiro do norte do estado do ceará e agora eu vou mostrar pra vocês um equipamento público criado aqui na gestão de josé maria lucena vice-prefeito de vão de maracinho olha aí pessoal a areninha show uma areninha aqui feita totalmente com recursos próprios da prefeitura municipal de limoeiro do norte olha aí pessoal o nosso prefeito tá trabalhando nosso prefeito tá caminhando para a reeleição graças a Deus veja aí gente o equipamento desse aqui totalmente com recursos próprios na comunidade sucubira se pode ver e acompanhar ainda tem quem acha ruim prefeito dessa qualidade aqui pessoal as obras aparecendo aqui para dentro para as crianças brincarem aqui mais equipamento não não desse equipamento aí menina e eu balancei 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 aí tá aqui as crianças brincando aqui e e